Oi gente, tudo bom? Tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo muito pedido aqui no canal, roleplay de professora. Então, eu vou começar a fazer a chamada, tá? Mas antes de assistir o vídeo, convido você que ainda não é inscrito no canal, se inscrevam abaixo do vídeo, tem uma letrinha escrito assim. Você clica, vai aparecer um sininho, aí você aperta o sininho pra ativar, pra você receber em primeira mão todos os conteúdos que eu posto aqui, tá bom? E não esquece, deixe joinha no vídeo, comentem o que vocês acharam e não esquecem, não esquecem, compartilhem com seus amigos, com suas amigas, com sua família que sofrem insônia. Afinal, este vídeo é pra toda a família. Vou começar a fazer a chamada. Patrícia. Obrigado. Juliana. E Daniel. E Daniel. Cuno. Gato. E Viviane. acontecendo. E Marcelo. E Fel. Ex traditionally. Ser. Edson Angelica Fabiana Petrina Mariana Cesar Eliette A Roberta Ana A Ana faltou hoje Gente Faltou A Vã Deixa eu marcar aqui Falta Vamos lá Vamos lá E Bom, eu quero saber se vocês trouxeram a lição de casa que eu pedi para vocês fazerem. É, por favor, traga aqui na mesa para mim, dá uma olhadinha. Muito bem, Juliana. Muito bem, parabéns. Parabéns. Deixa eu dar nota aqui. Ótimo. Parabéns, eu estou muito feliz pela sua atenção nessa aula, pelo seu desempenho. Parabéns, viu? Agora, toma seu caderno. Agora eu vou pedir para a Petrina trazer o caderno. Sim, você mesmo. Traga o caderno para mim, por favor. Petrina, você mesmo. Você fez a lição de casa que eu pedi para você fazer? Fez? Traga para mim, por favor. Nossa, parabéns. Que capricho. Você é muito caprichosa. Parabéns. Deixa eu dar nota aqui para você. Você merece nota máxima. Ótimo. 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 Olha só que capricho caterno dessa menina. Dá até gosto de ver. Eu estou feliz com você, tá? Agora, você está muito atenciosa nas últimas aulas. Depois da reunião que eu fiz com os pais, você melhorou bastante. Agora, eu vou pedir para a Eliette trazer o caderno. Eliette, por favor. Ah, você quer cola emprestada? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu posso te emprestar, sim. Claro. É claro que eu empresto. Mas você tem que comprar, tá? Porque nem sempre a Prove tem aqui disponível na mesa, tá bom? A sorte que eu peguei lá na diretoria para eu colar alguns trabalhos aqui. Aí, você deu sorte, mas nem sempre tem aqui na mesa disponível, tá bom? Aí, você compra. A cola é baratinha, não é caro, tá? Tó. A pressão é barata. Eliette, traga seu trabalho, por favor. Então, eu quero ver, Então, o exato deste vídeo não墓atou-se jumbo sempre. A pressão tem que pegar um aula especial A Eliette tem um capricho também, parabéns Eliette, tá muito, muito o seu trabalho, deixa eu dar um visto aqui e dar uma nota pra você. Gente, eu tô feliz porque antes da reunião com os pais eu estava tão triste, mas vocês melhoraram bastante. E aí E aí Bom, às vezes Nossa, é um pouco atrasada Aqui tá, gente Mas Espero muito relaxar Para vocês Eu vou Entregar Um livrinho para cada aluno Por favor Petrina Vem buscar o seu Para vocês estudarem Porque hoje tem prova de matemática Então Vocês precisam estudar Aí vocês estudam, tá? É Se vocês quiserem Levar na hora do recreio Pode levar, tá? Que daí vocês aproveitam e estudam Que hoje vai ter prova Fato de matemática Vem cá Vem cá o seu Pronto Agora Eliette, vem pegar o seu Por favor Olha os livrinhos Eu vou dar mais Para quem está Um pouquinho mais atrasado Na aula de matemática Na aula de matemática Na aula de matemática Tá tirando A nota um pouquinho Mais baixa Então eu vou pedir para você Estupam Na hora do recreio No pátio Aí depois Daqui a pouco A gente vai Almoçar A hora do recreio Daqui a pouco Daqui a pouco É a hora do recreio O sinal já está Para bater já Então aí vocês Procurem Estudar Esse livrinho Que eu estou entregando Para vocês Tá bom? Para vocês Saírem bem Na prova Tá? Toma o seu Isso É só Para vocês Estudarem Um pouquinho Mais Mesmo Para Para a prova De matemática De hoje Era para ter estudado Em casa Né? Mas Como vocês Disseram Que foram Passear Foram Na praia E saíram Não tiveram Tempo Então Eu vou dar Essa chance Para você Estar Tá aqui o seu Agora Silêncio Tá? Que eu tenho Aqui Resolver Um questionário Aqui Para passar Para vocês Depois Pronto Pronto Tá na hora Na hora Do sinal Bater E a gente Vai para o pátio Aí lá Vocês estudam Bastante Tá bom? Bom almoço Para todos Vocês Was знать Tati 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 �� Tati Tati ã gente o vídeo de hoje foi esse, tá? eu fiz um pouco, meio acorrido porque eu fiquei com medo que chegasse gente mas espero muito, muito que vocês gostaram eu ainda não consegui desimplomar as minhas luzinhas vou esperar meu marido acordar que ele tá dormindo, trabalhando a noite aí eu vou pedir pra ele de sempre amar pra mim gente, toma a enrolação só aqui aí deu pra eu enrolar um pouquinho ali naquele vaso, tá vendo? até que ficou mais ou menos muito, né? aqui, ó só que eu quero gravar vídeo em outra parede que aqui tem até vídeo deixa eu mostrar pra vocês eu vou virar aqui olha, a TV tá vendo? a TV é lá e eu quero gravar em outro lugar então gente eu espero muito que vocês gostaram deixe seu like eu quero gravar assim, numa parede assim, sabe gente? tá vendo aí do lado? aí vai ficar toda azul vai ficar bonito com a luzinha, né? então gente eu espero muito que vocês gostaram do vídeo não esquece deixe seu joinha, tá? e eu fico por aqui desejando a todos vocês uma ótima noite de sono um lindo e pelo e pelo 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 amanhecer cheio de luz tchau pessoal tchau criançada tchau até a próxima aula tchau